Música Olá no ar, o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda Henrique Meirelles participou agora há pouco aqui no NBR do programa Agora Brasil com a jornalista Carla Wattier. O ministro voltou a defender a reforma da Previdência para que todos os brasileiros possam receber os benefícios no futuro. E falou também dos desafios para o Brasil. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. Quais são os desafios então do Brasil daqui para frente, aí vencida essa etapa das reformas, ministro? O desafio é não só continuar crescendo como crescer mais, crescer a taxas mais elevadas. Então existe um número muito grande de reformas que estão sendo feitas no momento, visando garantir taxas maiores de crescimento e visando garantir inflação na meta. Por exemplo, nós estamos mudando coisas que alteram a vida de cada pessoa, de cada cidadão. Burocracia. Burocracia no Brasil é muito grande. Tudo é difícil. Nós estamos fazendo um projeto enorme para resolver esse problema. Por exemplo, na área de pagamento de imposto, na área de mudança de procedimentos de cartórios, etc. Alguém quer abrir uma empresa hoje na cidade de São Paulo, por exemplo, demora 101 dias para conseguir registrar todos os papéis. Nós vamos baixar isso para sete, no primeiro momento, e depois para três. E vamos assim, uma série enorme de reformas que visam simplificar a vida do cidadão. O cidadão que vai pagar o imposto, o cidadão que vai num posto de saúde. Então existe toda uma série muito grande de projetos visando fazer com que o Brasil funcione melhor, que a população possa ter melhores serviços. E principalmente, que todos tenham garantia. Primeiro, que tem um bom emprego. Segundo, a inflação é baixa. Terceiro, que vão receber aposentadoria o dia que se aposentar. Além da exibição no NBR, o Agora Brasil é transmitido pela Rede Nacional de Rádio, com a participação de comunicadores de todo o país. As informações na internet. Na primeira prévia de maio, divulgada agora há pouco pela Fundação Getúlio Vargas, o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, teve a menor taxa desde 1989. O indicador recuou 0,89%. Ou seja, o clima econômico melhorou no Brasil entre janeiro e abril. Segundo a FGV, a principal contribuição para o movimento do IPC foi o grupo Habitação, que recuou 0,17% após uma alta de 0,68% no mês anterior. E a safra de grãos deve bater recorde em 2017 e chegar a 233 milhões de toneladas. Um aumento de 26% em relação à safra anterior. Segundo o quarto levantamento da safra, divulgado hoje pelo IBGE, o arroz, o milho e a soja são os destaques. Somados, representaram 93% da estimativa da produção e responderam por quase 90% da área a ser colhida. A estimativa também aponta aumento da área plantada. Mato Grosso lidera como o maior produtor nacional de grãos, seguido pelo Paraná e Rio Grande do Sul. A história do Brasil mais perto da população. Uma exposição reúne, em um mesmo lugar, uma série de documentos, do Brasil Colônia até a construção de Brasília. A amostra foi aberta pelo presidente Michel Temer. Documentos como a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, a primeira Constituição de 1824 e ainda o Passaporte Oficial de Santos Dumont, o pai da aviação. Esses são apenas alguns itens que podem ser conferidos pelo público na exposição Brasilis a Brasília. A amostra também conta com o acervo da Biblioteca do Palácio do Planalto e do Arquivo Público do Distrito Federal. É a primeira vez que tantos documentos importantes são reunidos em um só lugar. Esses documentos nunca foram reunidos da maneira como eles estão. Eles traçam um panorama histórico ímpar e estabelecem uma narrativa histórica também sensacional da nossa história. Reunir documentos que contam momentos decisivos da nossa história no Palácio do Planalto não foi uma tarefa fácil. A equipe da NBR acompanhou toda a preparação, desde o transporte dos registros, que foi feito com escolta e apoio das Forças Armadas Brasileiras, até o armazenamento no Palácio da Alvorada. Agora, aqui no Palácio do Planalto, a ideia é permitir ao público um verdadeiro passeio pela história do Brasil. E essa viagem no tempo começa com documentos do Brasil Colônia, passa pelo período imperial e se encerra com documentos da construção da nova capital federal. A inauguração da mostra contou com a presença do presidente da República, Michel Temer. Durante o discurso, Temer afirmou que é preciso recorrer ao passado para buscar soluções dos problemas atuais. Documentos importantíssimos que nos relembram a história do Brasil. E aqui registro mais um fato fundamental, importante, importantíssimo. É como é importante recuperar a nossa história, como é importante rememorar os fatos da história brasileira, porque eles, na verdade, é que nos mobilizam. Muitas e muitas vezes nós nos perdemos no cotidiano, da modernidade até, mas, na verdade, são os fatos históricos anteriores que nos mobilizam para, no presente, construir o futuro. A exposição faz parte das comemorações dos 30 anos de reconhecimento de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Quem tiver interesse de ver de perto esses documentos históricos precisa fazer o agendamento pela internet, no site do Palácio do Planalto. É necessário informar dados como nome completo, e-mail e documento de identificação. Após o preenchimento, o visitante vai receber um comprovante que deve ser apresentado no dia da visita à exposição. A exposição fica aberta à população até 31 de maio. O presidente Michel Temer sanciona hoje a lei do documento de identidade única do cidadão. Ao vivo, direto do Palácio do Planalto, João Pedro Neto tem as informações para a gente. É, Jaime, exatamente. Como você falou, o presidente Michel Temer vai sancionar, então, no começo da tarde, a lei do documento único de identificação do cidadão. Essa lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, concluiu a tramitação no mês passado e vai criar a identidade civil nacional, que vai reunir dados civis e dados biométricos do cidadão, como, por exemplo, o título de eleitor, o RG, o registro geral, e a carteira nacional de habilitação. Tudo isso em um único documento que vai ter como referência para a identificação o CPF. Jaime, a ideia é que, com essa identificação única, o cidadão seja dispensado de apresentar todos esses outros documentos que deram origem à identificação única, que vai ser emitida pela Justiça Eleitoral ou, ainda, por delegação por outros órgãos públicos. O Tribunal Superior Eleitoral vai ser o responsável por gerenciar, pela gestão dessa base de dados. Então, essa sanção dessa lei, a sanção dessa lei que cria esse documento de identificação única, vai acontecer hoje, no começo da tarde, por volta de meio-dia e meia, aqui no Palácio do Planalto, quando a gente vai conhecer, então, mais detalhes sobre esse novo documento. Jaime, só para completar, então, a agenda do presidente Michel Temer, ele está participando, nesse momento, de uma cerimônia de imposição da medalha militar de platina, com o passador de platina, uma condecoração prestada a militares pelos bons serviços prestados às Forças Armadas. Nessa mesma ocasião, Jaime, o presidente também vai assinar um decreto que cria um comitê para a revitalização do Parque Nacional dos Guararapes. Tudo isso está acontecendo, nesse momento, no Quartel General do Exército, que fica aqui em Brasília. Só para completar, na agenda do presidente Michel Temer, já na parte da tarde, ele participa de uma reunião com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e isso já aqui no Palácio do Planalto. Com você, Jaime. João, obrigado pelas informações. A gente fica por aqui, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto